Saiu o trailer do anime de Solo Levin, que será lançado ano que vem. Nele mostra o protagonista que virou caçador para poder pagar o hospital que está sua mãe. Vemos a famosa estátua que tem aquele sorriso bizarro. Aparece o protagonista enfrentando as adversidades no começo da obra. Aparece também o caçador rico que vai virar amigo do protagonista e aparecem outros personagens que serão importantes no decorrer da história. O protagonista Sung aparece treinando seu corpo após ganhar o poder e subir de nível. A caçadora Cha aparece também. Estão ansiosos para o anime de Solo Levin? Comenta aqui embaixo nos comentários.